Opa! Vou tentar ensinar pra vocês aí de uma maneira bem simples como instalar o GTM ou o Google Time Manager nas suas páginas aí do seu site. Então assim, o primeiro ponto é a gente entrar no Time Manager. A gente entra aqui pro endereço direto, time manager.google.com, ok? E quem não tiver cadastro tem que fazer o cadastro. Se você já tiver cadastro, você já vai entrar e visualizar a sua conta. O primeiro passo é clicar em criar conta aqui, ok? E aí você vai colocar o nome da sua conta. Então eu vou colocar aqui, ó, aula online. Pra ficar lá em primeiro facilitar, eu vou colocar 01, 01, aula online. E vou dar o continuar. Aí você tem que configurar o container, porque dentro de cada conta vai ter um container pra alguma coisa específica. No caso, eu quero colocar aqui um site que tem um teste, chama joinhaonline.com.br, ok? Então eu vou falar o seguinte, eu vou falar que esse meu container é pra essa loja, joinhaonline.com.br, ok? Aí eu vou fazer o quê? Opa! Colocar o nome, joinhaonline, site. E aqui eu vou colocar o web. Aqui o nome do container que você pode escolher. Se você tiver várias propriedades, sempre é bom você deixar bem escrito o que é cada uma, tá? Porque você pode colocar outras situações aqui, como alguma coisa pra iOS, Android, etc. E dá o criar. Assim que você criar, você pode escolher os termos. Vem em outras linguagens, dá uma lida, né? Concorda ou não com o termo, nesse caso você quer instalar, concordar. Dá o sim. E assim que você fizer a instalação, ele já vai abrir uma telinha com os códigos que você deveria instalar na sua página, ok? O que vai acontecer? Muita gente, às vezes, clica aqui no ok e sai. Aí a pessoa fica desesperada, fala, puta, e agora? Perdi os códigos, né? Vou deixar na cara aberta, adeternum, até conseguir poder ver com os seus códigos. Ótimo, você pode copiar e colar num bloco de notas, mas não tem problema isso daí. Porque o código você pode pegar a qualquer momento no seu tagman. Então a gente tá aqui no tagman, né? No joinhaonline, site. Vamos, pra pegar esse código, é só clicar aqui em administrador. E aí a gente vai vir aqui nessa situação, aqui na lateral direita, você tem instalar o gênero sobre os tags do Google. Clicando aqui, já vai ser aberto de novo os códigos que você precisa copiar, ok? Então não tem preocupação. Aqui nesse caso, você tem dois códigos. Antigamente era só um código e agora tem que ser colocado dois. Um, que é o mais alto possível na tag Red, e o outro, que é depois da BOD, da abertura da BOD, ok? Eu tenho um site em WordPress que eu fiz, e eu vou instalar aqui numa segunda aula. Mas o primeiro passo é instalar, eu tenho uma subparta chamada Aula Online. Peraí, Aula Online. Vamos clicar aqui, ó. E aqui tem uma página de teste, gente. Se eu apertar o Ctrl U, ou, vai também vir aqui, exibir o código de fonte da página, você vai ver que é uma página, é um HTML bem simples. O título, né? Página de teste, aqui a página é um H1, uma página de teste. Essa aí é uma página bem simplesinha mesmo. A ideia é só mostrar pra vocês como que tem que ser instalado isso. Então, como que a gente vai fazer pra instalar? Primeiro, nesse caso, como é uma página, se você tiver, tipo, um site com poucas páginas, por exemplo, 10 páginas, você pode instalar manualmente. Se você tiver um site, seja que nem o WordPress, o CMS, ou tiver um site que tem muitas páginas, você deve fazer de uma maneira mais automatizada, colocando isso no template. Mas eu vou começar essa primeira aula pra mostrar dessa maneira mais simples, que é uma página. Eu vou entrar aqui no FTP, tá? Aqui eu tenho esse diretório que é o online, ok? E vou jogar no desktop esse diretório, que é a página que a gente tá vendo. Acho que agora já foi, ok? Então, assim, eu joguei esse diretório aqui no meu desktop. Vou ver onde ele tá, ó. Eu vou já baixar aqui. Então, se a gente for ver, é uma página que eu chamei de index.html, que fica na raiz. Se eu clicar com o botão direito, e dá, eu posso editar com o Notepad++, né, o Plus Plus, ou você pode abrir com o Notepad normal, se você não tiver um editorzinho melhor, né? E aí você fala, putz, é uma coisa muito estranha esse HTML, e não é tão difícil. Então, assim, se você voltar aqui nas instruções que o Google coloca, ele fala assim, ó, qual é esse código mais auto-exclusivo na tag-in-head da página? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai copiar, vamos aqui, e a head tá aqui em cima. Então, a gente vai colar aqui, ó, mais próximo da head, tá? Eu vou colar, não precisa dar um espaço, mas eu vou dar um espaço pra facilitar a visualização. E aqui, ó, além disso, ele pede tá colado esse outro código logo após a abertura do body. Então, eu vou copiar aqui, ó, pá, vamos abrir aqui onde tá o body, ó, o body tá aqui, ó, tá? Pra quem não conhece HTML, aqui é a abertura, e toda vez que tiver essa barrinha aqui, é o fechamento, tá? Então, eu vou colocar aqui na abertura do body, mesma coisa, eu vou dar um espaço a mais pra dar pra visualizar. E, final, eu vou salvar isso daqui, essa página tá salva, tá? O mais importante é o seguinte, ó, eu não mandei essa página no ar. Se você entrar no Wasp Inspector ou no próprio GTM, você vai ver que não tem nada aqui. Você vai ver que essa página aqui não tem muita informação. Então, eu vou dar um exemplo. Tem um programinha chamado Wasp Inspector, ele mostra pra você, tipo, algumas situações, tá? É uma extensãozinha, você pode usar ele. Ou você pode usar uma extensão mais simples, que é a tag assistance do Google. Eu clico aqui nele, ó, e ele fala pra mim, ó, que não tem nenhuma tag aqui. Então, assim, você vê que essa página tá sem nenhuma tag, seja ela do GTM, do Analytics, nenhum. O que a gente vai fazer? A gente vai mandar a nossa nova página pra lá e ver se ele acaba reconhecendo. Pra quem ainda não instalou o tag assistance, pra instalar é muito simples. Se eu colocar aqui o Google tag assistance, ok? E você vai entrar na página aqui do mercado, no Chrome, né? Tipo, e vai dar um adicionado. O meu já tá adicionado, porque eu tenho muita dificuldade. Mas é só adicionar e ele vai entrar na barrinha. E pra visualizar, é só clicar aqui, ó. Então, aqui não tá aparecendo nada, né? Vamos entrar de novo aqui no FTP? E agora a gente vai fazer o quê? Pegar aquela pasta que tava no desktop. Opa! O que é no desktop? A online. E eu vou jogar ela de novo aqui pro servidor. E a gente vai pedir pra sobrescrever em cima. E essa página que já tem as discussões que a gente quer, ok? Vou colocar aqui, ó. Vou escrever, né? Foi. Então já tá atualizada essa página. Agora a gente vai dar uma olhadinha no ar. Eu vou dar o recarregar aqui na página, ó. Recarreguei essa página. E aqui no tag assistance, repara, que ele tá mostrando que tem uma coisinha aqui. Eu clicar nele, ele vai mostrar. Olha, tem instalado aqui, ó. Um containerzinho do GTM. E esse número aqui, ó. P94GTH. Inclusive, se você ficou na dúvida, você pode ir no seu site, ó. Aqui no seu GTM. E ver se é o mesmo número, tá? Pra bater. Mas, ou seja, isso significa que tá instalado. Tá instalado por quê? Se eu apertar aqui, ó. O botão direito do meu inspecionado pode ser um ponte. Eu vejo que ele tá aqui exatamente o que eu pediu. Assim que a gente instala, normalmente eu vejo uma mensagem. Ele fica meio amarelinho, com uma carinha meio infeliz aqui, né? Se você clicar, ele vai falar. Ah, mas parece que indica que a tag falhou, tem status 404. Tem um monte de coisa aqui. Isso acontece normalmente por quê? Porque o GTM ainda está vazio. Você não tem nenhuma informação do GTM, tá? Então, na próxima aula que a gente vai ver, é como instalar o Analytics dentro do GTM. E aí, essa mensagem aqui não vai estar mais aparecendo. Mas o GTM ainda acabou já instalando essa página de teste. E agora só precisa instalar algumas outras técnicas pra disparar aqui dentro. É isso aí.